Como surgiu o Taka Taka Taka? Então, aí... Seu maior sucesso. Meu maior sucesso. Não, não. Eu acho que o Da Da Da... O Da 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 é mais também. Mas eu adoro o Taka Taka. É, o Taka Taka é bom. Eu amo o Taka Taka. Você cantou, inclusive, na minha feijoada. Nós fizemos uma feijoada. Foi. Você viu que vai ficar bom em pagode. Em pagode. Em pagode. Perfeito, perfeito. Na In, eu fiquei impressionada. Eu cheguei até a comentar. Uma música de 36 anos, imagina. Em pagode. Vai ficar ótimo. Incrível. Eu acho que ela cabe em vários ritmos. É, a gente fez esse ritmo em 1982. Mas a gente não sabia o que que era. Era um embrião de uma lambada que só viria em 1990, depois, né? E aí que surgiu exatamente como? Bom, aí é o seguinte. Aí eu insisti. Ele falou, ó. Tem um jeito. Você vai no programa Silvio Santos. Porque o programa Silvio Santos, ele era passado no SBT e na Record. Que o Silvio era dono de metade da Record. Entendi. A Record era do Silvio Santos e dos Machado de Carvalho. Aham. Então aí eu fui fazer o Domingo do Parque com o Silvio. Pra conhecer o Silvio. Entendi. Pra ele me conhecer e me ver cantando. Entendi. Aí imediatamente o Silvio, quando me viu, me convidou pra ir pra qual é a música. Nossa, na época já tinha qual é a música. E a Gretchen tava ganhando tudo. Aí no último dia, quando ela ia ganhar a coroa de ouro, aquela coisa toda. Tava todo mundo lá esperando. A imprensa toda cobrindo. Pra ver ela ganhar tudo. Ganhar a coroa de ouro. Ganhar as viagens para Paris. E o diploma, não sei o que lá. O que que acontece? Chega Naim. Chega Naim. Chega Naim. 5 a 0. A Gretchen ficou louca, hein? Ficou. Ficou. Cara, a minha querida, a minha irmã. Tinha na última vitória do record. Você tirou a Gretchen. Aí começou a fase Naim, qual é a música? Foi um marco. Foi um marco. Porque eu tenho relatos de famílias que adiantavam o almoço. Começava uma da tarde de domingo. Pra sentarem na sala pra assistir qual é a música Silvio Santos e Naim. Nossa, que maravilha, né? Foi muito legal. Você é sempre muito querido, né? Foi muito legal. Ficou.